Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar minha alegria de poder estar aqui mais uma vez na Comunhão Espírita de Brasília, casa que nos acolhe, nos oportuniza a oportunidade de trabalhar no bem, aqui no estudo sistematizado da doutrina espírita. Quero registrar a presença de dois amigos muito queridos, nosso querido Daniel Brasil e Priscila. Obrigado por vocês terem vindo, vejo nas crianças que estão aí acompanhando. Coitadas delas, vão ter que me aguentar aqui essa noite, mas não vai demorar muito não. E tantos amigos que a gente faz, como o Ronaldo de Minas Gerais, está aqui também nos ajudando na filmagem. Bom, hoje a gente vai falar sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. E para nós começarmos, vamos ler uma poesia do Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Chama-se Cantiga do Perdão, eu vou colocar uma música de fundo, a música é Keno e Dê Maior, de Pachelbel. Cantiga do Perdão, não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo o lamento é vão, tudo o que tende para a perfeição, todo o bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria e a nutrir no seu longo itinerário o verme, a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, onde for necessária. Perdão que nos destaque a lição recebida, na humildade da rosa, bênção do céu, estrela setinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém. E bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte, a brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de todo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes. Na cera da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar setenta vezes sete, cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar, na senda da ascensão, que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo o mal. E que em tudo, no bem a que te dês, seja aqui, mas além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Então, fica o convite de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia da Espiritualidade, da editora da Federação Espírita Brasileira. E por que a convivência é tão difícil, pessoal? Vocês sabem? Por que a gente ama nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos colegas de trabalho, mas de vez em quando tem um arranca-rabo assim? Como é? Por que é tão difícil conviver? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Não é? Um amigo meu disse, Nazarene, eu acho que é porque essa sogra está no meio aqui do casal. É brincadeira, não é, pessoal? A sogra da minha esposa é maravilhosa, a sogra da minha esposa é fantástica, não é? E a minha sogra também, um abraço para a minha sogra e minha mãezinha. E por que, então, que é tão difícil conviver? É por causa das nossas imperfeições morais. Se nós fôssemos um espírito puro, nós poderíamos morar com o maior criminoso da Terra, que estaríamos tranquilos, serenos, impassíveis, porque não há projeção dos nossos defeitos nele. Ele compreende que aquele é um espírito mais jovem, ainda infantil, que é natural que ele se equivoque, ele tem ainda a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, e ele aguarda pacientemente, porque os maus de hoje serão os bons de amanhã. Mas como nós trazemos muitos defeitos, o orgulho, sobretudo, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a maledicência, uma série de outras questões, nós temos muita dificuldade em conviver com nossos semelhantes. Grave essa palavrinha aqui, imperfeições morais, tá? A gente vai usar ela na nossa palestra. E Gandhi nos deu uma lição muito grande, Mahatma grande, Gandhi, um grande missionário de Jesus também na Terra, quando atacado por alguém, certa vez, um dos seus discípulos perguntou, Mahatma, você perdoa o seu ofensor? Ele disse, não, não perdoa. Mas como você nos prega a compaixão, a rinça, a não violência, a satyagraha, o satyagraha que é a firmeza na verdade, ele disse, não, não perdoa, porque ele sequer me ofendeu. Então, as grandes almas sequer se ofendem. A gente vai ver que o problema nosso não é só perdoar, é também a gente se ofender com muita facilidade. Então, vamos ver agora no início, como fazer para a gente não se ofender com tanta, não é, com tanto melindre, com tanta suscetibilidade. Vamos ver o que é que está por trás da nossa ofensa, por que nos ofendemos, o que é que vocês acham? Por que é que a gente se ofende? Também daqui não dá para escutar direito, vocês falam? Bom, o principal motivo é por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade. Antes que vocês confundam a palavra, a palavra orgulho no espiritismo tem um significado diferente. Normalmente a gente fala, né, eu estou orgulhoso porque o meu filho está indo bem na escola, porque ele está frequentando a evangelização infantil, o jovem também está participando, não tem nenhum problema, satisfação é ótimo. O problema que o orgulho nos traz, o orgulho segundo o espiritismo, é nós nos acharmos superiores aos outros. E aí a gente pode condenar, pode julgar, pode chamar de corrupto, de bandido, de criminoso. Quando Jesus nos ensina que aquele que diz raca desprezível com o seu irmão é passivo de responder diante do sinédrio. Aquele que chama seu irmão de louco é passivo de responder diante do gêna, do fogo que nunca era apagado, era o lixo da cidade. Então a gente não tem esse direito. Mas a gente se acha superior e a gente cria uma máscara, uma persona, para a gente ser aceito. Nós temos muito medo da rejeição. E aí ninguém pode falar mal do Nazareno. Se alguém fala mal dessa minha persona, dessa máscara, eu fico extremamente incomodado. Porque a vaidade, além de ser preocupação excessiva com a aparência pessoal, é também a preocupação de querer agradar a todos. Isso é vaidade. Jesus não me agradou a todos, Francisco de Assis e muitos outros. Ninguém consegue agradar a todo mundo. Mas a vaidade nos impele. E o orgulho, então, ele vai gerar uma série de problemas. Vai gerar a mágoa, porque a gente se acha vítima do mundo, eu sou um coitadinho, o outro é o algoz, é o carrasco. O orgulho vai gerar a presunção, o preconceito, a prepotência. Vai gerar dificuldade da convivência, vai impedir o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz, de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal, porque a gente não consegue enxergar os nossos defeitos, a gente não consegue trabalhá-los. Primeiro tem que enxergar, fazer o autoconhecimento para ir adiante. Mas o orgulho impede. O orgulho provoca o perfeccionismo, o perfeccionismo irrita as pessoas, o perfeccionismo gera frustração, porque a gente não é perfeito ainda, sofrimento, ansiedade, irritabilidade. O orgulho vai estar por muitas outras coisas, a gente não vai ter tempo de explorar muito, a gente tem uma palestra só sobre o orgulho e suas máscaras, ela faz parte de um seminário só sobre autoconhecimento e iluminação interior. Mas vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo em dois capítulos nos fala, no Bem-aventurado e os misericordiosos, e em outro o seguinte. O orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes, o principal móvel, ou seja, o principal motivo de quase todas as nossas ações. A gente acha que está fazendo por caridade, porque é bonzinho ou não? Muitas vezes é por orgulho, é por vaidade. E por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então ele impede o autoconhecimento e dificulta o nosso progresso. E ainda tem outro problema, tem outro vício, outra imperfeição, moral, que é o vício mais radical. Vocês lembram qual que é da questão 913 de O Livro dos Espíritos? Companheiro do Orgulho? O egoísmo, não é? Então, tem aí a resposta. Os Espíritos vão nos explicar bem sobre o egoísmo, mas Haroldo Dutra Dias, um expostor muito querido de Minas Gerais, ele vai dizer que o egoísmo é a gente colocar o ego no centro, é a egolatria. Nós tiramos Deus do centro das nossas vidas, como está na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, tem uma psicografia atribuída a Paulo de Tarso, que vai dizer gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da criação. Então nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, com todas as nossas forças, nossas posses, e amar ao próximo, como a gente deve se amar também. Mas Deus deve estar no centro de nossas vidas. Mas nós tiramos Deus do centro e colocamos outros deuses, o ego, o egoísmo, a egolatria. Colocamos a vaidade, o culto do corpo, começamos a cultivar outros deuses, como Deus Mamon, Deus das riquezas. E fazemos sacrifícios a eles, não de animais, nem de pessoas, mas sacrificamos a nossa família, a nossa espiritualidade, a nossa saúde, para conseguir o dinheiro, para cultuar ao Deus das riquezas. Então vejam o egoísmo, esse é o problema. Tanto que no livro Apocalipse, que trata da figura simbólica da redenção da humanidade, a Jerusalém libertada, a Jerusalém que é uma cidade que brilha, ela tem luz própria, qual a característica da Jerusalém libertada? É que Deus mora no centro da cidade. Nós colocamos Deus no centro de nossas vidas novamente e a humanidade então se redima. Não é interessante? Então cuidado com o egoísmo também, que é a supervalorização de si mesmo, então a gente pensa primeiro em nós. Nós somos mais importantes que os outros. O outro que se vire, o outro que se dane. Caridade? Não, eu tenho que primeiro pensar em mim e na minha família. Esse é o problema do egoísmo. Então, a mágoa depende do nosso estado interior também. Se a gente está bem, está feliz, está aqui em Brasília com os amigos, está numa festa, numa confraternização, num congresso espírita, como os vamos ter em abril, o quarto congresso espírita do Distrito Federal, a pessoa até fala uma coisa dura para a gente. Assim, Nazaré, não sabe que você tem esse defeito? Ah, eu acho que você tem razão, sabia? mas se a gente está mal-humorado, acordou cedo, de ressaca, a gente está realmente cheio de problemas, se a pessoa disser qualquer coisa, a gente já dá logo uma patada, já desconta na pessoa. Então, é muito importante cultivar a serenidade e a humildade é que nos traz serenidade. A fé também nos fortalece, ela é mãe de muitas virtudes. A gente sabe então que existe uma programação reencarnatória, que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo e mais bondoso que o nosso Pai Celestial, por isso, o Espírita não é para ser ansioso. Eu sou de teimoso, mas não é para a gente ser ansioso, está certo? Então, reconhecer que somos todos diferentes, cada um está em um nível de evolução diferente, teve pais, amigos, mestres, professores diferentes, vieram de reencarnações diferentes, somos todos, então, obras-primas. Nós somos completamente diferentes. e é natural que a gente tenha mais afinidade com outros também. Então, não somos as pessoas que nos magoam a rigor, nós é que nos deixamos magoar com a nossa sustentabilidade provocada pelo orgulho e pelo egoísmo. E a mágoa e a culpa ensinam-nos em Mano, no livro Pensamento e Vida, também André Luiz, naquela vasta série sobre a vida no mundo espiritual, sobretudo em evolução em dois mundos, também em Mecanismo da Mediunidade, ele vai falar que os pensamentos de mágoa, inclusive emano acrescentos de depressão, provocam grandes enfermidades, alguns tipos de câncer estão associados a mágoa, alguns tipos de câncer estão associados a depressão, por isso a gente tem que combater, buscar ajuda, tratamento médico, tratamento espiritual, como essa casa oferece gratuitamente, atividade física, enfim, a gente tem que substituir os maus pensamentos por bons pensamentos. E um dia Buda estava tentando ensinar seus discípulos a meditar, e um deles disse, mestre, eu não consigo silenciar minha mente, por mais que eu me esforce pensando nisso, penso naquilo, naquilo outro, o que é que eu faço? Buda sorriu e disse, não tem nenhum problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. O macaco é aquele animal, o macaco, pense em qualquer coisa, só não no macaco, está certo? E aí ele voltou até a sua cela de meditação, duas horas depois ele retorna, mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então quando a gente combate muito o pensamento, a gente acaba fortalecendo, por isso Jesus nos ensina, não resistais ao mal, mas se alguém te bater numa face, oferece a outra, a outra face do mal é o bem. Então a gente vai substituir esse pensamento de mago, de culpa, de depressão, por sentimentos positivos, por leituras edificantes, atividades nobres. Eu escuto muita palestra, nas horas de folga, no carro, em vez de reclamar do trânsito, eu estou lá escutando Divaldo, Raul Teixeira, Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias, fico me divertindo lá, tranquilo, não fico nem à pressa de chegar nos lugares, porque estou ali curtindo as palestras. E como a gente tem tanto material legal, não é? Vamos ver o que mais. Então, e por que nós sentimos raiva? E, Divaldo Pereira Franco, no seminário Perdão e Alto Perdão, que eu recomendo aos senhores, são quatro CDs, ele vai dizer que é uma emoção instintiva, natural, que ter raiva é normal, mas não conserve a raiva, porque faz muito mal. E ele vai nos explicar que ainda a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, e isso é o porquê da guerra, como está na questão 742 de O Livro dos Espíritos. A predominância, então, da natureza animalesca sobre a nossa espiritualização, e o desbordar das paixões provoca a guerra. Então, a raiva, ela é útil, ela é necessária, mas tem que ser bem canalizada. Paulo em Efésios nos ensina, e raiva, a gente pode ter raiva, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, a gente tem que verbalizar a nossa energia agressiva. Ela é uma energia como qualquer outra. E nós podemos fazer quatro coisas com a nossa energia agressiva. Nós podemos agredir quem nos ofendeu, nunca vale a pena. A gente pode engolir a mágoa, e aí adoecemos, temos AVCs, infartos, tromboses. E a gente pode canalizar a energia agressiva para o bem, para a garra, para a determinação, para a coragem, e até para o trabalho. Nós podemos utilizar essa energia para o bem. Então, é isso que nós temos que aprender a fazer, canalizar. A gente tem que aprender a impor limites também nas pessoas. Mas, na hora da raiva, quando a mulher estiver discutindo com o marido, o marido estiver muito grosseiro, não adianta discutir, pessoal, porque ele está fora da sintonia. Então, a mulher sabe, ela fica calada, ela usa água da paz, coloca uma colher de água na boca, não engole nem cospe fora, fica com água na boca até o final da discussão. Como ela vai ficar com a boca cheia, não vai poder falar. E quando um não quer, dois não brincam. E, então, ela, mas ela, inteligentemente, em vez de guardar a mágoa, o que é que ela faz? Ela vai e vai conversar com o marido. Maridão, você falou aquilo, não foi? Foi. Pois eu não admito isto por isto e por aquilo outro. Eu não aceito que você proceda dessa maneira. Ela vai colocar os pingos nos isso. Porque, se a gente não verbaliza a raiva, a gente adoece. Dizem que dá depressão. Está no livro A Doença como Caminho, do psicólogo e do médico. São alemães, Thor Dufelsen e Rudiger Dalker. Um livro muito interessante sobre autoconhecimento a partir das enfermidades. A Doença como Caminho. Então, ele vai dizer que uma das possíveis causas para a depressão é também a agressividade reprimida. Então, pessoas que são muito boazinhas, elas estão reprimindo a sua raiva e estão adoecendo até de depressão. Olha que coisa curiosa. Então, quando você tem a raiva, não fique prendendo a raiva. Francisco do Espírito Santo Neto, o médium que tem psicografado as obras do Espírito Hamed, é um pseudônimo, vai dizer no seminário, olha, se você prende a raiva, o seu corpo pode somatizar. E você vai adoecer muitas vezes. E pode provocar até prisão de ventre, constipação intestinal. E agora a gente entende por que a gente fala quando alguém está prendendo a raiva, diz, ó, o fulano está enfesado. É exatamente cheio daquilo que vocês estão imaginando. Então, não fiquem enfesados. Verbalizem a sua energia, transformem em algo construtivo. Jesus zangou-se. Está na Bíblia, está lá no Evangelho. Quando Pedro afasta as crianças dele, está lá. Jesus zangou-se. Como também no episódio dos vendilhões do templo, Jesus também se zanga. Ele mostra a sua energia agressiva também trabalhando no bem. aprender a dizer não, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, como ensina Jesus. E Divaldo diz, não nos deixem manipular. Se você chega no trabalho, você está animado, está feliz, tem um sol maravilhoso no dia. E aí o seu chefe diz, olha, quando você fala, bom dia, chefe, não sei por que esse bom dia. Não tente convencer para ele que o dia está bonito, porque para ele não está. Mas para você está. E não deixe uma pessoa desequilibrada acabar com o seu dia, com a sua alegria. Não, ele está doentinho, está enfermo. Vamos em frente, não é? E eu queria contar uma historinha curiosa, que é muito importante para a gente saber como reagir a um assalto. Uma história chamada O Assaltado Diferente. Conta que havia um senhor, idoso, estava na sua casa, e o ladrão de madrugada pulou o muro, com um revólver, colocou nele, disse, olha, passe-me tudo o que o senhor tem. Ele disse, calma, meu filho, eu sou cristão, eu não vou lhe machucar, eu não tenho arma em casa, é dinheiro que você quer? É sim, é dinheiro. Pois tem ali no criado-mudo, ao lado da minha cama, você vai encontrar 170 reais. Então, pegue para mim. Não, eu prefiro que você pegue. Você pode imaginar que eu tenho uma arma, lá vou sacar a arma. Não, não é nesse envelope, não. Aí são meus exames, é o de baixo. Agora, conte. É, realmente tem 170 reais. Olha, eu estou olhando para o senhor, o senhor tem, assim, um corpo mais forte do que o meu, eu ganhei duas camisas que não me servem. O senhor não gostaria de levar também, não? Eu quero. Olha, ele também tem calças. As calças eu ganhei muito presente, as calças não me servem. O senhor não gostaria de levar? Eu quero. Olha, ele tem umas cuecas na caixa. Você não quer levar? Quero. E o senhor não está com fome, não? Estou morrendo de fome. Pois olha, sobrou um restinho de janta, de arroz, de feijão, um pedacinho de carne. Não tem refrigerante, mas tem suco, que é até mais saudável. Se o senhor quiser, eu esquento rapidinho. Tá. Ele esquentou, sentaram na mesa, o ladrão com revolve em cima da mesa, e ele lá conversando. E o senhor tem filhos? Tenho duas. Olha, eu ganho muita coisa. Se você quiser, eu posso fazer uma cesta básica, colocar farinha, arroz, feijão, açúcar. Tenho aqui na minha dispensa. O senhor aceita? Aceito. Aí, quando o ladrão já tinha comido, estava cheio de pacotes, de sacola, e aí, quando vai saindo, como é que o senhor vai sair daqui? Do mesmo modo que eu entrei, vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus. São três horas da manhã. Se o senhor pular o muro, vão pensar que o senhor é um ladrão. Tomem aqui a chave da casa. O senhor abre a porta, os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave. Você joga por debaixo da porta ou por cima do muro. E o ladrão foi embora, muito tranquilo. Pessoal, o nome do assaltante, até hoje ninguém sabe. Mas do assaltado chama-se Francisco Cândido Xavier. Tinha que ser o Chico, não é? Então, fica a dica. E se alguém quiser tomar a nossa capa, dá-lhe também a túnica. Se ele te obrigar a andar mil passos, anda dois mil. A lição não é de Chico, é de Jesus de Nazaré. Se alguém te bater uma face, oferece a outra. Ele nos pede para fazer mais do que a pessoa nos exige, nos ataca. Então, fica a lição. Eu acho que é a melhor maneira da gente resistir a um assalto. Aqui eu vou deixar para outra vez. E a vingança compensa? Não, pessoal, porque a justiça divina é perfeita. A gente não precisa fazer justiça com as nossas próprias mãos. E Jesus deixou isso muito claro. Bem-aventurados, ou seja, felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. É a segunda bem-aventurança. Qual é a primeira? É a chave para muitas virtudes. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus. E a segunda é a da justiça. Não é? Bem-aventurados os que têm sede de justiça. E ele nos deixa muito claro. Jesus vai dizer, reconcilia-te depressa com teu adversário. Para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da justiça, porque ele vos trancafiará na prisão, e eu vos digo em verdade, que dali não saireis, até que tenhais pago o último ceitil, o último centavo. Então, ele pede para a gente acertar nossas contas, pede para a gente se apressar. Ele não pediu para a gente pedir perdão propriamente, não. Pediu para a gente perdoar também é reconciliar. Reconciliar inclui pedir perdão e perdoar também. Está certo? E Paulo deixa muito claro também a lei de causa e efeito, dizendo que Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Só que Allan Kardec já mais ouviu a palavra karma na codificação, ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, porque no Espiritismo não tem karma inexorável. Tem lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Vamos ver aqui uma coisa importante relacionada também ao tema. Por exemplo, se tem a lei de ação e reação, qual será a força da reação a um ato nosso? Se eu assassinar alguém, necessariamente eu tenho que morrer assassinado? O que vocês acham? Sim ou não? Não, não é? Vai ter uma série de atenuantes. Vamos ver aqui. Na física, a reação é uma força contrária da mesma intensidade. Na doutrina espírita, não. Primeiro, a gente sabe que tem a progressividade da lei. A lei antiga, a lei de Moisés, era adequada para aquela época. Não se aplica mais à lei de Italião. Há rigor para muitos de nós. E com Jesus temos a lei de amor e a doutrina espírita vem nos trazer também a lei do dever e da justiça. O merecimento, então, é a cada um segundo as suas obras. O que a gente faz interfere na reação da nossa ação. Depende também da intercessão dos outros. Se a gente faz muito bem, a gente tem o direito de ajudar os nossos familiares, como está lá no livro Nosso Lar. Dona Laura ensina a André Luiz que muitos podem pedir, podem fazer pedidos, mas poucos podem rogar. E ela explica para ele que não entende muito bem. André, pedir é somente abrir a boca e fazer um pedido. Mas rogar é para que eles, tendo trabalhado tanto no bem, já tenham direito a seus pedidos serem atendidos. Então, a mãe de André Luiz, que era uma mulher de alta envergadura, um grande espírito, que hoje o marido atraía com duas amantes e ela suportava. Ele vai para o umbral junto delas, está sofrendo muito nas regiões de sofrimento, sempre transitórias, no Espiritismo, não tem penas eternas. E ela vai dizer a André, André, eu vou reencarnar. Seu pai também, eu vou me casar de novo com ele. E eu vou receber como duas filhas as amantes do meu marido. Olha o que é um espírito de altíssima envergadura. Ela é tão grande que ela mora numa colônia acima de nosso lar que André Luiz não tem acesso. E ela mobiliza um ministro de nosso lar. O ministro Clarencio é quem vai resgatar o filho dela no umbral, André Luiz, mesmo ele não tendo merecimento. Mas é a intercessão. O ponto de vista também, Kardec mostra que quando a gente se coloca do ponto de vista espiritual como os espíritos imortais, todos os problemas da Terra ficam pequeninos porque a vida é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos. E nós somos indestrutíveis. O corpo é só uma roupa. Deus vai nos dar quantas roupas forem necessárias. E com Jesus, o jugo é suave, o fardo fica mais leve, ou seja, com o Evangelho a reação também é mais leve, é mais suave. E Jesus então nos esclarece porque muito amou se os pecados foram perdoados. a caridade cobre a multidão de pecados. E o mais importante, nós escolhemos como vai ser a nossa reação. Como é que vai ser? Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Nós escolhemos como é que vai ser a pancada de volta. E por isso Jesus coloca na prece dominical. Pai, perdoa as nossas dívidas do mesmo modo que nós perdoamos os nossos devedores. quanto mais você perdoar, mais você vai ser perdoado por Deus. Olha como o perdão é fantástico e muito importante para nós. É o tema que Jesus é mais incisivo, mais enérgico, a gente vai ver que hoje é na questão do perdão. Não vamos deixar isso passar, vamos aproveitar e aprender então o perdão. E ela ainda tem os tormentos voluntários, os sofrimentos voluntários que a gente não precisava passar, mas que a gente escolhe passar por conta da nossa inveja, nosso orgulho, nossa falta de fé e nossas outras encrencas. Então o perdão nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo que é o sacrifício mais agradável a Deus, que é agradar o nosso pai. Ele vai dizer antes de colocar tua oferta no altar, vai de prece e reconcilia-te com teu irmão. Então a vossa oferta será agradável ao pai. E segundo Joana de Anjos, perdoar não é ser conivente com o mal, não. A gente vai ficar contra a atitude, mas não contra a pessoa. Vamos orar por ela, orientá-la, esclarecê-la, sim, mas sem a vingança que é característica nossa. E ela vai dizer também que perdoar não é aceitar, é não devolver o mal com o mal. E perdoar também não é esquecer, porque esquecimento depende da nossa memória. E tem coisas que a gente nem deve esquecer. As guerras, o holocausto nazista, a escravidão, nós não podemos esquecer essas coisas. Agora, quando a pessoa então nos ofende, a gente não vai esquecer, mas a gente não vai revidar. É isso que é o perdão. É pagar o mal com o bem. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Olha a determinação de Jesus, é para amar os inimigos. Orar pelos que nos perseguem. E ainda nos caluniam. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. É assim que a gente transforma as pessoas e o mundo. E o psicólogo Rossandro Klinger vai dizer que perdoar não vai curar a nossa dor. Se alguém assassina o nosso filho, mesmo que a gente esqueça, mesmo que a gente perdoe, a gente vai continuar sofrendo. Então, se você está sofrendo a ofensa, não quer dizer que você não perdoou. Porque você está com saudade do seu filho, você está vivendo luto, é natural. Apenas você não vai vingar-se da pessoa. Porque a gente sabe que existe uma lei de causa e efeito, ninguém desencarna por acaso. Tem uma programação. Era o resgate do nosso filho, é o nosso resgate, nós temos alguma encrenca no passado para estar passando por isso agora, por essa prova, por essa expiação. Já vimos isso aqui. Então, o Divaldo também nos ensina que quem é feliz não agride. A pessoa que está nos atacando, se não for de proposta, ela está enferma, está doente, ela está com a doença da distimia, do mau humor, constante, não é? E será que esses criminosos que a gente julga com tanta facilidade, será que essas crianças que assaltam, que às vezes são cruéis, dominam o tráfico de drogas, elas são cruéis porque estão morrendo de medo e aí tem que impor a sua supremacia através da crueldade para que ninguém ouse desafiá-las, por isso que elas são cruéis, não é por maldade propriamente, não, é por medo. O medo vai estar por trás de muitas das nossas imperfeições morais, não é? E Emmanuel vai dizer que a gente só não erra mais por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta, pessoal. Então, será que a gente tivesse no lugar dos nossos irmãos políticos? Será que a gente não estaria fazendo a mesma coisa? Ou pior, já que a maioria deles não tem o conhecimento religioso, não conhece a doutrina espírita, tem só uma religião de tradição, mas não são espiritualistas propriamente. Então, a gente coloca essa condição. Eu fui ateu durante 12 anos e eu vejo como foi grande a transformação depois que eu conheci o espiritismo. Eu era mais atrapalhadinho, muito mais do que hoje. Não é? E o que que nós vamos esperar de espíritos imperfeitos? Nós estamos num planeta de expiação em provas. Aqui predominam os espíritos imperfeitos, espíritos maus. Nós somos mais maus do que bons. Quem aqui já superou o egoísmo? Quem aqui já superou o orgulho? Nós somos mais maus do que bons. Basta ver. Uma greve da polícia, o que acontece? Um blackout? Nós saquemos as lojas, as joalherias. Se um caminhão tomba, nós saquemos a carga. A gente só não é mais com medo da polícia, com medo da justiça, de ficar com o nome sujo e por causa da vaidade. Se a gente está num planeta de espíritos atrasados, espíritos maus, é como se a gente fosse visitar o zoológico e colocasse o braço dentro da jaula do leão. O que é que ele vai fazer? Vai nos atacar, ele vai se sentir agredido, seu território invadido, ele vai nos morder. Por que que a gente espera que espíritos maus vão nos tratar bem? É natural, é do ser humano, é da nossa natureza agredir, machucar as pessoas. Se a gente não tiver o perdão, a gente não consegue viver bem, prejudicar a nossa própria saúde. E no trânsito, a gente sofre, já vi gente assassinar o outro por causa de uma fechada de trânsito. Uma colega de meu pai tinha um carro conversível e por causa de uma labiragem simples, um senhor desceu do carro e deu-lhe um tapa na cara. Uma senhora foi agredida por causa de uma bobagem. nós ficamos posses, por causa de quê? Do nosso orgulho, a gente não suporta ser chamado de barbeiro. Valoriza tanto o carro que se alguém fizer um mísero arranhão, a gente é capaz de tirar a própria vida dele. Então, cuidado no trânsito. Vamos começar a ver o barbeiro ou barbeira com outros olhos, não é? Vamos aprender aqui para nunca mais ter problema com o trânsito? Você faz o seguinte, quando aquele senhor passar no carro e der uma fechada em você, você imagina assim, podia ser meu avô. Aquela senhora, meu maluquinha, podia ser mesmo a vovozinha, vovozinha lá dirigindo ainda, sem enxergar direito e tal coisa. Porque, não pode, não é? Elas não são avós de alguém, não são pais. Se fosse a minha mãe que tivesse errado no trânsito, como é que eu gostaria que alguém a tratasse? Se fosse o meu filho dirigindo? Não é tão fácil. Vamos dar um desconto para os nossos irmãos, não é? E os nossos obsessores, o Espírito Samuel Lucas que nos inspira, ele não gosta de chamar de obsessores, de inimigos desencarnados, não. Eles, Nazarene, eles são nossos personal trainers. É tão chique ter um personal, não é? E a gente vai dizer que são os personal para desenvolver os músculos do amor, do perdão, da resignação, da caridade, da espiritualidade. Quem foi que trouxe vocês aqui para o Centro Espírita? Não foi um personal trainer espiritual, não? Eu, assim, uma turma grande, eu tenho vários personal trainers, e a Divaldo pede para a gente ter o bom humor. Então, a mulher, quando vê o marido, aliás, quando vê que o marido estiver meio de cara feia, o que é que ela vai fazer? Ela vai brincar, ela vai dizer, hoje você está pior do que ontem. E ele, quando vira ela também mal-humorada, bob no cabelo, ele vai dizer algumas palavrinhas, querida, Val, cabeleireiro, eu pago. Divaldo diz que com essas duas últimas palavras, não tem mal-humor que resista, e hoje as mulheres estão pagando para os homens, não é? Graças a Deus, estão ganhando mais do que a gente, não é? Então, a gente vai aprender qual é a principal causa das nossas imperfeições morais. Vocês lembram? Está no livro A Gênesis, capítulo 3, item 10. Eu já falei aqui, mas é o instinto de conservação. Temos vários deles, mas, sobretudo, o medo. O medo, a gente tem muito medo da rejeição dos pais, aí vamos desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida para ganhar dinheiro e receber os aplausos. Vamos só negar impostos, vamos fraudar, vamos corromper ou sermos corrompidos para ganhar dinheiro e receber os aplausos da sociedade. O medo vai estar por trás do ciúme, ciúme não é amor, é problema de autoestima. O medo vai estar atrás da ansiedade, a ansiedade é o medo do futuro. O medo vai estar por trás da inveja, aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, ela é uma ameaça para a nossa autoestima. E aí a gente fica com inveja e vai usar a maledicência, vai dizer, ah, o Divaldo tem esse defeito, por quê? Porque Divaldo é o maior orador espírita da atualidade. Então a gente começa a usar a maledicência, vai gerar a crueldade das crianças, como nós falamos aqui, o medo vai estar por muitas outras coisas, a gente não teria como explorar muito agora por causa do tempo. E qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? É a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A fé. A fé é a mãe das virtudes. E uma fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno compreendi perfeitamente, o problema é que a minha fé é menor do que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Porque eu quero ser mais caridoso, ser menos egoísta, menos avarento, ser menos cobiça, menos ganância, ambição desmedida, ser menos ansioso, não ter ciúme, não ter inveja, não usar da maledicência, não ser cruel, etc. Tem mais coisa. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, a gente estudando o Evangelho de Jesus, conhecendo a doutrina espírita que diz de onde viemos, por onde vamos, por que sofremos, como perdoar. Nós vamos fortalecer a fé, superar o medo que está por trás muitas das nossas imperfeições morais. E de que precisa o Espírito para se salvar? Vocês sabem? Nazareno, o Espiritismo tem salvação? Tem, tem evolução, mas também tem salvação. Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai nos falar de Jesus, não é? Quando Jesus retornar, passará à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Os Espíritos endurecidos no mal são os bodes, vão migrar do planeta, não terão mais autorização de reencarnar na Terra. E as ovelhas são os Espíritos mais ou menos os maus, não somos bons ainda, não. E qual o único critério para separar os bons dos maus? Saber quem vai salvar e quem não vai. Tem uma pessoa ali que está, nota 10, não erra uma, não é? Porquanto tive fome e vós me deixe comer, tive sede e me deixe beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, acrescento, não é? Era um Espírito precisando a renascer, precisava de um ventre e me acoliste como mãe, acabando com o meu sofrimento no mundo espiritual. estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Ele acrescenta, toda vez que fizeste a canudez mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Vejam como a caridade é importante para Jesus, não precisa ser espírita, não precisa aceitar Jesus, ser batizado, pagar o dízimo, não tem que fazer o que ele pediu, o que ele pediu? Caridade. Todos podemos fazê-la. Nazareno, o que é caridade, essencialmente? Na visão espírita, na questão 886, Allan Kardec nos esclarece, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem, benevolência, benevolência é bondade de ânimo, é boa vontade, é bondade também. Benevolência para com todos, os bons e os maus, justos e injustos, assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos, para que sejam chamados filhos do Altíssimo, todos vós. Bastava dizer isso, porque quem é benevolente, quem é bondoso, faz caridade, visita, etc., e não precisava dizer o resto. Mas é tão importante o perdão, é tão importante a indulgência, que é clemência, é misericórdia, que os Espíritos reforçam, dizem, indulgência, clemência para o defeito do próximo e perdão das ofensas. Olha como o perdão é importante, é a principal caridade, talvez, para nós, não é? E está ali incluído todas as ofensas, inclusive as nossas ofensas, eles também estão falando de alto perdão, não é? Então vamos a algumas passagens que Jesus fala sobre o perdão, vejam como ele é incisivo e enérgico, porque quer nos ajudar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Misericórdia quebre, não sacrifícios e não holocaustos, ele repete duas vezes em Mateus. Perdoai setenta vezes, sete vezes. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Perdoai para que Deus os perdoe, pois se não perdoares aos homens, também Deus não vos perdoará os pecados. Perdoa as nossas dívidas do mesmo modo que tenhamos perdoado os nossos devedores. E ele nos ensina uma das parábolas mais duras de todo o Evangelho. Eu acho que é a mais dura. A parábola do Criador incompassível. Ele conta que um grande rei tinha muitos servos que lhe deviam dinheiro. E um deles devia setenta, dez mil talentos, aliás, que equivale a setenta e dois quilos de ouro a preço de hoje. Milhões de reais. Mas quando ele, então, vai prestar contas todos os seus servos se ajoelham e o Senhor tem de piedar de mim. Tem de paciência e eu te pagarei toda a dívida. E o rei, que era extremamente generoso, perdoa integralmente a dívida só porque ele pediu. Agora, esse mesmo servo, a caminho de casa, encontrou um subservo dele, um empregado, que devia apenas cem denários. Um denário é um dia de salário mínimo, é uma diária de salário mínimo, que era muito pior do que o de hoje. E o que é que ele faz? O seu subservo, se ajoelha do mesmo modo que lhe houvera feito, Senhor, apieda-te de mim, tem de paciência, eu te pagarei toda a dívida. Mas ele, tomando pelo pescoço, diz, paga-me o que deves, e manda prender a ele e a sua família até que fosse paga toda a dívida. Os outros servos, vendo o que aconteceram, foram dizer ao grande rei, que manda chamá-lo e vai dizer, servo mal, eu te perdoe de uma dívida imensa, porque não foste capaz de perdoar teu irmão que devia tão pouco. E manda-lo, lançá-lo na prisão e entregá-lo aos torturadores, aos atormentadores. E olha o que Jesus fala, assim vos fará o meu pai, se não perdoardes do fundo do vosso coração o irmão que pegue contra vós. Podia ser mais duro que isso? Não podia, não é? Então vamos ser entregues aos torturadores se a gente não perdoar o nosso pai que nos perdoa débitos gravíssimos, meus amigos, de vidas passadas. Ele pede para perdoar coisas tão leves, tão pequenas, não é? E Jesus, no alto da cruz, nos deixa a lição derradeira. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Os espíritos atrasados, como nós, não sabemos direito o que fazemos. Mesmo que já leu a codificação espírita, isso não é suficiente para transformar a gente em anjo, é? Se fosse assim, era muito bom, terminava de ler o livro dos espíritos, o livro dos médios, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno, a justiça divina segundo o espiritismo e o livro A Gênesis, os milagres, as profecias de Jesus. Bastava fechar, então, o livro Espírito Puro. É assim que acontece? Não, né? A gente ouviu falar que é bom ser bom, mas isso não é suficiente para nos transformar em anjos, assim também com os nossos irmãos. E a gente não programa a nossa reencarnação? A gente programa, está lá na escolha das provas em O Livro dos Espíritos, questão 258 e seguintes. Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles conhecem e aceitam passar pelo principal gênero de provas que enfrentarão aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio até no mundo espiritual. E cercado pelos nossos mentores, ele dizia, Nazareno, você tem encrenca nessa área, você quer ir para um lugar melhor? Você quer ir para um lugar, uma colônia muito mais feliz? Meu filho, eu quero. Então, você vai para a Terra e vai sofrer o que mesmo você fez. Ou então, você pede para trocar sofrimento, doenças, provações por trabalho no bem, porque a caridade cobra o multidão de pecados. Olha que maravilha. Então, a gente aprende que a gente programa e se eu programei, por exemplo, passar por uma traição amorosa? Eu passei nessa vida. Eu vim morar em Brasília, mas a namorada da época ficou longe, depois de três meses. Aí, Nazareno já estava enrolado. Mas foi bom, porque me deu um alívio. Meu Deus, eu acho que eu tinha uma conta para acertar nessa área. Fiquei tranquilo. Foi útil, por exemplo, não é essa moça que eu quero realmente para casar. Então, vejam, a gente perceber que se existe uma programação, a pessoa foi apenas um instrumento. Se não fosse a fulana, ia ser a beltrana. Se não fosse a beltrana, ia ser a ciclana. Por que eu vou implicar com aquela pessoa? Ela foi apenas instrumentos da lei de causa e efeito. O problema é comigo, não é com ela. Eu é que tenho que acertar minhas contas e eu preciso lembrar que porque muito amor os seus pecados foram perdoados. E a caridade do perdão nos habilita também a sermos perdoados, como nos ensina Jesus. Não é? Eu não vou dar tempo de ler isso aqui, não. Mas quem quiser aprender a perdoar o marido, leia o capítulo 15 do livro Boa Nova de Humberto de Campos, vai narrar o conselho de Jesus a Joana de Cusa, que tinha um marido extremamente atrapalhado, que a atraía, que era materialista, não é muito rico, e ela vai aprender então com Jesus. E para a gente concluir, a gente vai terminar com a hierarquia dos carismas, o hino à caridade, do capítulo 12, 31 da Carta aos Coríntios, de Paulo, para a gente então encerrar o nosso estudo, falando então da passagem, uma das passagens mais belas. É certamente um dos melhores ensinamentos de Paulo de Tarso. Espera aí que eu baixei aqui o volume. A hierarquia dos carismas, hino à caridade, a aspirar aos dons mais altos, aliás, passos a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Ele que é, não é o pai, é interpretado como a graça, na verdade ele está falando de fé, e fé em hebraico é emuná, emuná significa fidelidade à lei, fidelidade a Deus, não é crer em Deus, como foi traduzido equivocadamente. Emuná, em grego, é pistes, pistes também é fidelidade, confiança, obediência a Jesus, a Deus. Em grego, era para ter sido traduzido por fidélis, fidélis é fidelidade. Mas, São Jerônimo, ao traduzir a vulgata latina, ele vai então colocar credere, credere em latim, é acreditar. Mas, até os espíritos maus acreditam em Jesus, não basta acreditarem no mestre, porque vocês lembram lá naquela passagem do Legião, ele pergunta, eles perguntam, mas, filho do Altíssimo, por que viestes antes da hora nos atormentar? Eles sabem, os maus sabem, eles acreditam em Jesus, eles acreditam em Deus, não é acreditar, é ser fiel, é cumprir os mandamentos, é ser caridoso, é perdoar. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa, como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, fosse médio, o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse os meus bens, aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo à chama, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se encha de orgulho. De quê? De orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, olha a irritação, não guarda rancor, não guarda mágoa, não se alegue com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo cria, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quantas profecias desaparecerão, quantas línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Estas três coisas, a mais excelente, a maior delas, é a caridade. Então, Paulo fala da fidelidade, fala da caridade, não da salvação pela graça, como foi interpretado. E o Espírito Casimiro Cunha, do Rio de Janeiro, vai no livro Parnasso de Alentúmulos, falar da supremacia da caridade, sobre aquelas outras virtudes. E nos ensina, A fé é a força potente, que desponta na alma do crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alvo estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas, às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor, fez aiar clarificando, alegrando nesta vida, a existência dolorida, dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refugente e peregrino, que rompe trazendo a luz. A caridade é a expressão, da personificação, do mestre amado Jesus. A esperança é qual lume, ou capitoso perfume, que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora, que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada, essa fúlgida alvorada, arraiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora, do Senhor onipotente. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente agradece aqui, pede que Jesus nos despece em sua paz, e levamos a palavra à nossa dirigente. Obrigada. Obrigada. Amém.